Rapaziada, é o seguinte, vídeo rápido pra vocês aí que me seguem aqui no YouTube, esse é o nosso sistema que a gente usa aqui, disponível pra você baixar com o link aqui na descrição. E lembrando que o fiscal já tá pronto, tá? Tá funcionando perfeitamente, beleza? Você que tem interesse, entra em contato com o nosso suporte, tá? A gente só não tá liberando neste momento pra Rio Grande do Sul, beleza? E mais um estado, Mato Grosso, se não me engano, acho que é Mato Grosso, né? Tem que ver com o suporte lá, beleza? Pra São Paulo que usa SAT também, só que tem NFC, a gente tá liberando o NFC, o SAT tá ficando pronto já, só que se você quiser usar o NFC aí em São Paulo, pode usar tranquilamente, tá? Você também do Ceará, pode usar também o NFC, porque aí tem as duas opções, NFC e tem também o SAT, beleza? Estamos em teste na parte SAT, só que o NFC tá 100%, então você já pode aí tá baixando o seu sistema. Você que esperou tanto tempo aí, o plano fiscal do PDVK White pode entrar em contato com a gente, beleza? Sistema mais completo, específico pra distribuidor de bebidas e o seu contador não vai ter trabalho nenhum, porque temos uma tabela inteira de bebidas pronta pra te mandar e pra você fazer as configurações aí, tá? A próxima atualização vai vir agora, que eu vou liberar pra vocês aí do fiscal, já tem como importar somente os produtos, então a gente pode fazer isso aqui e mandar pra você também todas as configurações fiscais prontas pra você, né? Se você tiver alguma coisa a mais aí, é só adicionar. Só avisando você, então, que tá disponível fiscal, pode ficar tranquilo, você pode usar o free também, pode usar o plano premium, gold e também o fiscal, beleza? Coisa boa e não tem, mano, não tem sistema melhor que esse aqui, tá bom? Sistema completo, mano, tem tudo que você imaginar. Eu passaria aqui 10 horas só explicando passo a passo o que ele tem, tá? Ela é muito robusta, tem muitas ferramentas e muitas outras ferramentas virão. Por quê? Temos o nosso próprio desenvolvimento, tá? Nosso próprio setup, nossa própria soft house, nossa casa de software, onde a gente desenvolve o nosso sistema aqui mesmo nos nossos escritórios, beleza? Então, tudo que você imaginar de ferramenta, né? A gente vai colocando, beleza? Pode dar sugestões também. Temos várias... Vamos ter várias integrações. Hoje já trabalhamos com três telas de PDV, beleza? Esse daqui, ó, pode ver aqui. Veja, tela deck também, que é atendimento mesa, se você tiver um consumo aí no local. Temos também a parte delivery, ou seja, mano, esse sistema é muito, muito, muito completo, beleza? Então fica a dica pra você, quer baixar, pode baixar gratuitamente, tá? O link tá aqui na descrição desse vídeo. Funciona somente em computador. Um computador mais básico que você tiver aí, pode ficar tranquilo. A partir de 2 GB de memória, roda tranquilamente, porque o nosso sistema, ele é super leve, beleza? Pode trabalhar sem internet também. Só lembrando que você que, né, vai trabalhar sem internet, com o plano fiscal, a nota fiscal vai entrar em contingência e a hora que você colocar a nota fiscal ali, a internet, ele já vai descarregar pra você fazer, tá? Então toma muito cuidado com isso aí. É muito importante que você tenha internet se você tá usando o fiscal, porque daí ele já transmite pro Cefaz na hora, beleza? Mas fica tranquilo, um sistema muito completo pra distribuidor de bebidas, adegas e conveniências. E o nosso sistema, ele é um sistema pré-pago. Não tem contrato de fidelidade, não tem valores, né, de adesão, beleza? Então fica à vontade, mano. Pode experimentar aí o melhor sistema pra adega do Brasil. Se liga!